A família de um senhor de 83 anos de São Tomás de Aquino lavrou um boletim de ocorrência por discordar do atestado de óbito, que segundo a família foi lançado como suspeito de covid, mesmo com um teste rápido negativo realizado ontem. Confira. O resultado do teste rápido realizado ontem no hospital de São Tomás de Aquino atesta não reagente. O paciente de 83 anos deu entrada na Santa Casa de São Sebastião do Paraíso na data de ontem. A família questiona o fato do atestado de óbito ser emitido com suspeita de coronavírus. Meu avô veio de São Tomás ontem, ele veio com um problema assim, tumor, foi diagnosticado. Ele fez o exame, o laudo está até aqui, ele fez o exame, deu negativo para covid, está aqui, o papel está aqui comprovando, deu negativo para covid. Minha prima ficou com ele aí até 5 horas da manhã, mais duas pessoas dentro do quarto. E aí quando foi hoje, falaram, ligaram para ela, falaram, olha, você tem que vir aqui. Aí falaram, meu avô morreu. Tá, vamos lá. Chegou aqui, meu avô está dentro de um saco azul, dentro de uma cama. Aí quem morre de covid na família ninguém pode ver. Meu tio entrou, minha tia entrou, minha prima entrou e meu primo entrou para ver lá. Eu cheguei aqui com meu pai, cheguei lá, falei para a médica, eu falei assim, meu pai quer ver o pai dele? Ela falou assim, ó, a gente vai vestir umas roupas nele. Vestiu a roupa do meu pai, meu avô lá dentro do saco, com a porta aberta, meu pai olhando ele e eu não vesti nada. Eu entrei desse mesmo jeito que eu estou. Agora a Santa Casa falou assim, que vai colocar como suspeita de covid, tá? Se meu avô morreu com suspeita de covid, sendo que o laudo está aqui dando negativo, que ele fez o exame e deu negativo, todo mundo viu meu avô lá dentro morto. Então se ele estava com suspeita de covid, além de não ter, não tinha que ter colocado ele com mais dois pacientes dentro, porque ele está aqui na enfermaria, não tinha que ter colocado ele com mais duas pessoas, não tinha que ter deixado a médica, eu tinha falado para minha prima, você não pode ficar aqui, ele vai ter que ficar em isolamento. Meu avô não fez isso, agora meu avô está ali jogado dentro de um saco azul, que eu vou levar para Santo Mais, minha avó não vai conseguir fazer o enterro do meu avô, só que é o seguinte, eu quero o laudo, eu vou querer o laudo, que contesta que meu avô morreu de covid. Se meu avô não morreu de covid, eu vou me entender com a Santa Casa, porque se é covid, por que meu avô não foi para a aula do covid? Meu avô não passou nenhum protocolo, meu avô só ficou aqui na emergência. Morreu aqui na emergência, não tinha nada, agora eles querem colocar. A polícia militar foi acionada e lavrou um boletim de ocorrência. Em contato com a Líder TV, a Santa Casa informou que não vai se manifestar sobre o caso. Então, está aí a situação realmente muito complicada, a versão da família, como nós dissemos na reportagem, a Santa Casa de São Sebastião do Paraíso decidiu não se pronunciar sobre o caso. E daqui a pouquinho a gente vai atualizar os números da pandemia de covid em toda a nossa região, o Paraíso fez a divulgação de números. São Tomás de Aquino, Cássia e Tamogi, no próximo bloco você vai acompanhar esses números. Obrigado. 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 Obrigado.